O time de futsal masculino e feminino da Escola Estadual Doutor Itro Correia estão participando dos Jogos Escolares Mato Grossenses realizado na cidade de Sorriso, que iniciou no último domingo, dia 17 de julho com a presença de autoridades do Estado e Município. No jogo de estreia, o time de futsal feminino de Alto Garças enfrentou com fresa e venceram no placar de 5 a 2. Já o time masculino entra em quadra nesta segunda-feira, dia 18 enfrentando a cidade de Cotriguaçu. O futsal feminino também faz o seu segundo jogo nesta segunda-feira no período vespertino, enfrentando a cidade de Querência. Desde já, desejamos sorte à garotada da Escola Estadual Doutor Itro Correia representando o município de Alto Garças nesta competição.